Como é que eu vou crer em Deus baseado em lógica, ciência, empirismo e religião? Se Deus está para além dos tópicos averiguáveis? Deus não existe, bro. E todo mundo fica sabendo disso para sempre, Deus não existe. Existe tudo o que Ele fez depois que houve o Big Bang, o que Ele disse, haja e ouve. Essas coisas existem. Mas Deus está fora da existência. Se Deus é contado na existência, Deus não é Deus, Deus é uma coisa. Deus é uma energia que faz parte do universo. Mas não é Deus. Deus verdadeiro é invisível, inescrutável, inatingível, inimaginável, inconcebível e absolutamente absurdo. E tudo o que existe, existe nele. O que existe nele é finito. Portanto, é estudável. Portanto, existe. Ele, todavia, é eterno. Porque é eterno e eu não sou eterno. A vida eterna que eu tenho tem apenas a ver com o que será daqui para frente. Mas eu não sou eterno. Porque houve um momento em que eu fui criado. Eu provo a vida eterna, mas eu não sou um ente eterno. O único eterno é aquele que criou todas as coisas e em quem todas as coisas existem. Quando o pessoal não entender isso, eles vão estar apenas falando bobagem. Eu estou fora das discussões dessa idiotice. Pois é isso, a pessoa quer saber. É uma filosofia de panacas. A pessoa quer saber exatamente de você, quer ver? Muitos intelectuais são ateus. Pessoas que adquirem um autoconhecimento acabam por não crerem em algo tão simples como Deus. Eles adquiriram apenas autoconhecimento. Eles querem que Deus caiba no conhecimento. É como a pergunta que foi feita à Laplace. Escuta, depois dessa fórmula que o senhor apresentou, onde é que Deus entra? Ele falou, bom, eu apresentei uma fórmula. Eu espero que Deus exista fora de todas as fórmulas. Com certeza. É, porque senão, né? Senão, meu Deus, eu estou tratando de um boneco, né? Pois então, eles acabam por não crerem em algo tão simples como Deus. Não conseguem conceber a existência de um ser divino. Como você, Caio... Mas eu não consigo conceber a existência de um ser divino. Aí ela pergunta pra você. Como você, tendo tanto conhecimento, conseguiu manter a fé no sobrenatural? Porque eu acho que eu sou menos burro do que esse pessoal. Deus me fez tão inteligente que eu entendi, menininho, que uma inteligência grande o suficiente não incluiria Deus em nenhum aspecto tópico de nenhuma reflexão da inteligência. É burro incluir Deus no processo da inteligência. Só um cara burro demais faz isso. Por isso eu não tenho paciência pra 99% dos filósofos e pensadores. Porque eu acho que a inteligência mínima sabe que Deus não existe. Deus é. E qualquer fala dele comigo vai ser dele comigo, não será minha com ele. Qualquer coisa que eu sei sobre Deus é contra a lógica. É por isso que a Escritura diz, excede a todo entendimento. Excede a todo. O que olhos nunca viram, ouvidos nunca viram, o que nunca subiu ao coração de homem nenhum, nem de patrão, até Einstein, nem a ninguém que venha. Não subiu essa reflexão. Eu, é quem Deus é. Aí os caras querem entender Deus. Ah, vai entender tua bunda, rapaz. Isso. Eu quase que disse outra coisa. Seu. Isso. Com pregas. Vai entender, que é mais fácil. Você nem entende. Você não entende seu intestino, rapaz. O cara não entende o coração dele, o órgão. Não entende o cérebro. Não entende os neurônios. Aí quer entender Deus, o panaca. Ah, pelo amor de Deus, em nome da inteligência, parem de querer entender Deus. Pois é, a pergunta final era essa. Como você conseguiu manter a fé no sobrenatural e não se deixou levar pela ciência? E pela misericórdia de Deus, tem alguma inteligência a mais em mim do que essa burrice idiótica. Sobretudo, tem uma revelação que me esmagou, quando eu tinha 18 anos de idade. Agora, na vida, a vida inteira eu sempre soube que Deus era para ser conhecido, mas não era para ser entendido. Eu nasci sabendo disso, Braulio. Se um dia eu souber de Deus, eu o conhecerei sem conseguir explicar.